E aí feijões, bem-vindos a mais um vídeo de... dessa vez não é Creatures Alcenaia, dessa vez é Roblox. A gente vai jogar um jogo parecido com o Plasmophobia, que é um jogo que eu quero jogar muito. E o nome é Spectre, então eu tô aqui com o Mano DHZ, com o Pex, e logo vai chegar o Purple. E daí a gente vai estar jogando aqui o Spectre. Espera aí, que o meu demora um pouquinho pra pegar. Posso pegar o rádiozinho? O Sprite Box eu queria pegar, né, velho? O Sprite Box é o rádio. Não, tem dois Sprite Box, o MS e o Sprite. Espera só um tempo. Não clica no botão. Alguém aí, pega esse tablet e essa câmera, posiciona aqui, virada pra essa coisinha aqui, e fica olhando a câmera, de lado de lado. Eu peguei o tablet. Põe aonde? Aí, ó. Pega essa câmera aqui e coloca a virada pra cá, ó. Pra poder ver a sanidade mental da pessoa. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha o termômetro, o Pink. Oi. Cadê? Aqui, ó. Termômetro. Você não queria o termômetro? O MS. O MS, o MS, se eu ir buscar duas vezes a amarelinha, porque é no local. Eu peguei o rádio e o bagulho aqui. Não dá pra colocar a câmera aí, não. Dá, dá. Aí você vai lá e pega essa lanterna aqui também. Não dá, ó. Fica vermelho. Não deixa eu colocar. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. É, não deixa eu colocar. Você tem que, ou você coloca ali em cima, você buga e coloca lá em cima, ou você, sei lá. Não, me dá aí, me dá aí, eu coloco. Eu vou colocar lá pra fora também, você tá ligado, né? 3.000 anos depois. Calma aí, calma aí. Ó, bota aqui a câmera, ó. Vou botar a câmera aqui, ó. Embaixo, ó, para o DV, ó. Você tem como ver, ó. Ô, galera, eu tenho alguma coisa que eu tô apontando pra mim, velho. Calma aí, o que é que eu faço com esse tablet aqui, calma aí? É, tá meio ali. A gente só vai ver as câmeras, velho. Apertei nele. Consegue ver alguma coisa aí? Não, tá meio torto aqui. Pera aí. Deixa eu arrumar. Pronto, vai, tenta ver de novo. Agora eu consigo. Eu consigo, velho. Tá conseguindo ver ali, dentro do carro? Tô, consigo sim, consigo sim. Então eu vou pegar aqui minha lanterninha, né? Porque tem que ter uma lanterna nova. Eu tenho que pegar também. Ô, quem tá... Ô, quem é que tá com a MF5 aí? Tá bom. Oi? Eu tô com o termômetro e o livro. Eu tô com o crucifixo. O que é que eu faço com isso? Esse crucifixo é pra quando um bicho queria atacar nós, tu coloca no chão pra ele ir lá atacar. Para de toda hora mexer esse negócio aí, fazendo... E ligou a coisa. Se eu for ver aí, tá aqui. Ô, tira a foto da água, que eu acho que era pra tirar a foto da água. Ah, a pia lá em cima, só pra avisar. Vocês vão querer ir aqui? Ô, pink é aqui, ó. A nota fica aqui, velho. Tem que ir desse aqui. Ô, quem tiver MF5, se der 2 pontinho... Se der 2 pontinho é porque o local é lá, né? Ih, apagou. Aqui tá 8 graus. Tá 8 graus. Peraí, 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 peraí. Peraí. Se der temperatura negativa, você fala. Vai, vai. Vai, vai. 10 graus. Quem é que tá falando? É... É... Um bicho veio descendo a escada aqui, né? Meio nervoso. Ô, Guince, Guince. Oi? Eu tô aí que lembrar que tem alguns bichos que não colocam frio também, não. Ah, é, né? Tem alguns bichos que ficam muito quente. Onde é que eu boto o livro? Não, eu tenho que colocar o livro na hora que ele achar o local. Quando eu achar o local, a gente tem que colocar o livro aí. É, tem que ser no local que ele tá. Tá, passou ocorrendo um bicho aqui na cozinha. Eu não tô vendo nada, velho. Que saco. Passou um bicho correndo. Não, aperta... Não, aperta... Aperta H. Se eu não me engano. H? H com o termômetro na mão. Pronto. Tá tocando no telefone. Eu acho que ele põe até gás, por ser tanto assim. Peraí, eu vou curar a nota aqui. Ah, é. A nota tá aqui, velho. Como eu já peguei, não parou isso pra mim. Peraí aqui, ó. Ô, bora lá em cima primeiro, vê. Bora lá em cima. Você tá vendo algum papelzinho aqui, ó? Eu já peguei esse papel. Não, não. Eu sei, eu tô perguntando ao Pink. Perguntando pra Pink. Ah, então já pegar. Bora lá, bora lá. É muito disto. É, porque o cara se separou. Calma aí. Eu não sei se o cara se separa. Eu me perdi. Eu não sei se é que vocês foram parar aqui, né? Eu vou lá buscar o Tex. Eu tô vendo a... Eu tô na cozinha aqui. Calma aí. Vocês tão onde? Vocês tão embaixo? Ah, vocês vindo. Olha. Bora lá em cima. Bora lá em cima, vê. É, bora lá no porão. No porão, ó. Lá no segundo andar. Ô, alguém... Ô, alguém me dá o MF, tá botado aí? MF. Aí eu vou aproveitar e ver aqui, ó. É aqui? Não, em outro banheiro. É aqui, ó. Ah, é aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ela tá... É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Temperatura negativa, filho. Coloca o livro. Ali, 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 ali. Coloca o livro. Coloca o livro. Ele vai responder em vermelho. Se tiver... Tem que falar alguma coisa? Ih! Woman, hello. Falou. Falou, espirito box, espirito box. Já coloca aí, galera. Relatório do fantasma. Aperta J. Delega a lanterna, delega a lanterna. Ele colocou... Delega a lanterna, delega a lanterna. Eu quero ver que tem Gordy Orbe aqui. Pera aí, rapidão. Pronto. É... Pega o crucifixo e coloca no chão. Aqui, perto daqui, ó. Pra poder... Isso, coloca aí, coloca aí. Isso, isso, garoto. Tá ligado que... Gente, é escritura... Que se for maré, digital é ferrado, né? Temperatura negativa? Galera, ele bateu... Olha se tem digital, velho. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem digital. Tem, tem, tem digital? Tem, tem, tem. Fala o seguinte, fica aqui perto, aqui, ó. Fica aqui perto. Eu vou falar com ele aqui pra ele mandar um sinal pra nós. Se aparecer alguma coisa aí, a minha F5, aí é... Eu sei, é escritura. Calma aí, o que que é pra fazer? Pera aí. Calma aí. Mas ele já botou um troço de vermelho, ou aí é no outro negócio? Deu vermelho, por acaso? Deu no chat, só. Ah, tá, tá, tá. Não, isso aí não é... Fica de olho. Isso aí não é... Isso aí é outra coisa. Ah, tá. Ô, tá frio? Ah, não, tá frio. Já ganhamos, já. Tá coisa negativa, já falei antes. Então tá frio, então ganhamos, já. Ah, então, então pronto aí, ó. Pera aí, vou colocar aqui. Já foi, velho. Pera aí, vou colocar aqui. Digital. Então a gente já pode sair. A caixa de... Ah, é o Êndigo. O Êndigo, já. Ah, tá atacando. Ah, não, vai não. Ele só vai atacar quando tiver a musiquinha no fundo. Não tiver a musiquinha no fundo. Pega a tacar. Ô, Pinho, aqui, aperta shift. Você correu. Ó, vem aí, quer ver o... Ó, vem aí, pegou o osso. O osso, não. Ô, pera aí, alguém... Ô, pera aí, alguém... Ô, Pinho, faz o seguinte, aperta J. Fica aqui, fica aqui, não vai não. Aí você vai lá em evidência do fantasma. Mas eu já preenchi. Já preenchi. Ah, é o que não preenchi, porque eu não tava entendendo o que que era. Ô, vou terminar a missão, hein, vou terminar a missão. Vou terminar a missão. Então, galera, já foi a missão. Como é que faz? Bora pegar a missão, bora pegar a missão. Bora pegar a missão primeiro, vou pegar a missão primeiro. Deixa eu ver qual que é a missão. Ah, não, não, não. Tem que ser abaixo de 10% pro grupo inteiro. Não, não, galera. Bora lá, bora lá. Tem certeza? Por que não, homem? Tem três pessoas aqui. Se um morrer, outro morrer, vai embora, uai. Não faz ponto, não, se a gente morrer. Não faz ponto, não. Eu sei. Se não me engano, você ganha bônus se você morrer, velho. Ganha bônus, ganha bônus se você... Mano, quem é que achou corta na minha cara, velho? Mano, você se fodeu, mano? Você se fodeu, não é? Se fodeu. É, tá lá, aí, aí. Oi, meu irmão. Morri. Ih, um já foi ali. Morri. Mano, não fui eu, saiu. Bora embora, bora ficar de boa aí. Eu vou ficar como um fantasma, eu vou ver uns negócios, velho. Ah, bora embora, bora embora. Esse fantasma tá brincadeira com nós, sacanagem, voltamos ali só pra ele matando, né? Ô, 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 cara. O ruim... É que... Fantasma no celular é uma bosta, velho. Tá no easy, tá no easy. A sanidade vai demorar pra descer. Agora, clica nesse botão aqui. Clica... Todo mundo já colocou no jornal? Já coloquei o Êntico, já. Calma aí, como é que coloca? Aperta o J, você aperta o J, você aperta o J, aí você vai em Evidência do Fantasma. Página 23. Aí coloca aí as coisinhas. Aí você coloca... Você coloca... Impressão digital, Spirit Box e temperatura negativa. Agora, o... O... Pink. Agora vai ser o problema. Agora vai ser o problema. A gente vai no asilo. Meu Deus, 50... Não, asilo não, asilo não, asilo não, asilo não, asilo não, asilo não. O Pink é grande. Sem coisa. Não. Não, a Pink vai levar... A Pink vai levar o... O Pinkzinho e o Raizinho aqui, ó. O Pink, não fique longe de mim, não. Pink, não fique longe de mim, Pink. Porque se eu achar o local... Se eu achar o local, tu vai ter que me ajudar. Meu Deus, meu Deus. O que é a Young aí? Aí, agora só tem o termômetro. Aí eu vou ficar só com a coisa. Nozinha? É mesmo, eu nem trouxe. Ai, ai. Dropa aí, bora, bora, bora. Dropa aí. E alguém aí pega esse rádiozinho aqui, essa... Ô, galera. Ó, vem aqui. Ó, alguém pega aqui essa câmera, coloca lá fora, virada pra cá, pra poder ver a sanidade. Olha que bonito, essa casa. Tá, tá. Como eu falei, eu só tô com um item, velho. É um termômetro. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Não, não. Não separa, não. Ó, tem que ser assim, ó. Usa, usa o item, que é mais que eu quiser usar. Eu adoro o item, se o cara não souber usar, esse é mesmo que nada. Ah, é. Eu tô pegando logo esse daqui, porque é o único que você vai usar. Vai, vai, bora. Pinha aqui, tu pega o termômetro, eu fico segurando. Ligado, pra poder... E fica atrás de mim, pra poder ver o que... Casaco grande, né? Caralho, a casa do Chaves, velho. A casa do seu madrugo aqui. Ah, já não gostou. Aí, começamos bem. Peraí, essa casa aqui não é a casa do vizinho? Se bobear, é. É a casa do vizinho, velho. Aquele jogo lá do vizinho. É igualzinho a casa do vizinho. É mesmo, tem até os cômodos tudo colorido. É, a Granny ali. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ser copo é meia coincidência. Uma panela no chão. Ó, já jogou a panela na minha cara, que eu vi. Já jogou a panela na minha cara. Segura, segura. Ei, tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Ai, peraí, que bugou bastante. Peraí, 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 peraí. Viu da mãe, que ligou a luz. Sabe que eu não posso enxergar, porque eu liguei a luz. Acendeu, acendeu. Ei, mano, você vai montar. Eu tenho mó medo de eu estar aqui na escada e aparecer o fantasma na minha cara aqui. Eu tenho mó medo de eu estar aqui na escada e aparecer o fantasma na minha cara aqui na escada e aparecer o fantasma na minha cara. Se a musiquinha tocar, alguém me avisa pra eu poder colocar o Bruce 6 no chão? Se alguém bater alguma coisa aí. Se a musiquinha tocar, alguém me avisa pra eu poder colocar o Bruce 6 no chão? Porque você tá muito baixo, você tá aqui. Meu Deus, meu Deus. Vem lá na porta. Ouviu? Tá, bora, bora. Caralho, aqui é a Vila dos Chaves. Vãozinha, velho, a Vila dos Chaves. Aqui é a casa do... Daquele véim lá do... Aqui é a casa do carteiro. Um Jaiminho. Tá trancado, grama. Não, desgrama? Não, desgrama? Não, desgrama? Não, desgrama. Tá trancado. Ô, galera, o que é isso? Mas vai colocar aqui mesmo? O que foi? O que foi? O da Tala vai pegar a base aqui. Bora. Vamos, 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 vamos. Eu acho que esse fantasma é um sambista, hein? Tá tocando um bumbo aí. Não tô ouvindo. É aqui em casa. É aí? Não, é aqui, ó. É no jogo. Bom, não sei se faz bem eu ficar ligando a luz em todo lugar que eu passo. Nossa, essa casa é grande pra caramba, velho. Se tocar a música, se tocar a música, você avisa. Porque eu tô com som muito baixa, eu não vou conseguir ouvir, não. Não, só a lanterna piscando eu já indico. A lanterna piscando e ele atacando. Esse vizinho aqui tem uma casa muito boa, hein? Tava colocando muita coisa aqui. Tava colocando altas lolles aqui dentro do carro. Tava colocando altas lolles aqui dentro do carro. Aí, ó. Vou colocar o carregador aqui. Pô, não tem luz aqui, hein? Desligou a luz dentro do carro aqui. Acabou a luz. Eita, acabou a luz e a bateria tá acabando. Esse vizinho aqui, esse vizinho aqui deve... Esse vizinho, esse vizinho deve ter altas lolles aqui para ter dentro de casa, não é mesmo? Ó o bumbu de novo. Alguém ilumina aí, pelo amor de Deus. Tô iluminando. Parece aquele maluco lá da série do... Quebrado de vampiro. Vocês não querem lá no gelo... G... 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 Para de bater porta! Tu tem... 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 que era a escada? Ah, aqui. Ô, mano, largou o jogo, eu fiquei o pé atrás, velho. Ô, coitada Pink, coitada. Que é isso? Tive um rugidão aí. É um lobisombe, só pra eu assustar. Tá atacando de coisas? Eu queria ouvir esse rugir, acho da hora. É um lobisombe? Um asilo direto, velho. Tem uma casa aqui, eu nem sabia. Vamos buscar essa, meu Deus. Tá tocando mau samba aí no jogo. Não tô vendo. Nossa, 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 nossa. Olha, olha isso. Meu fogão, fi. Ó. Acendeu. Fugão acendeu. Fugão acendeu. Acendeu? Acendeu, esse fogão acendeu por um momento aí. Tem essa luz está vermelha em algo aqui. Ah, não. O cara tá querendo vazar. Mentira. Não. Ai, galera, valeu aí. Vou deixar vocês aí na paz. Valeu. Ô, meu irmão. É aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. É, nós ficamos andando na casa. É, nós ficamos andando na casa toda. Fazer, por favor. É aqui na sala. Ah, não tenho. Vai, vai. Tô tocando a música. Bota o bagulho aí no chão. Ah, tá atacando. Tá atacando, galera. Galera. Tá atacando. Ou não. Parou. Parou. Atacou e parou. Voltou. Atacai. Voltou. Atacai. Ó. Olha na porta. Olha aí. Coisinha. Impressão digital. Ele escondeu. Ele escondeu. Ele escondeu. Ele escondeu. Eu sei, mas impressão digital. Fica olhando aí os móveis. Me dá com óculos aí. Me dá óculos. Me dá óculos. Espera aí. Espera aí. Impressão digital. Impressão digital. Só isso? Não. Não falei que tem. Eu tô falando que. Vê se tem. Tem. Tem digital. Tem digital aqui. Tem digital aqui. Tem digital. Já tá aqui. Ah, então já ganhamos. Eu acho. Digital. Espera aí. Impressão digital. Caça disso. Deixou frio. O que mais? Ficou frio. Ficou frio. Ficou frio. Três gal, dois gal. Espera aí. É, mas não tá negativo. Se tivesse negativo. Você podia falar. Pois é, não é negativo. Ah, ele tá ao redor. Ele tá ao redor. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Calma aí. A gente vai ter que falar um pouquinho pra ver a evidência. Fala pra ele que você tem no livro. Eu vou falar isso. Espera aí. Vai bater a casa da tua mãe, desgrana Ih, que é isso Olha o MF Se der MF 5, acabou Tá bipando eu Acho que ele não tá bem não, ele tá tropeçando bastante O ápice aqui é um grau Não, aqui é um grau, tô vendo onde é que tá um grau Não, quando tá temperatura negativa Começa a dar baforada É Argélio, né É assim que se chama Tá tacando, galera Só pra avisar, viu Aí Não, né, não Aí, 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 aí Corre, corre, pique, pique, pique Corre, meu filho Corre, bora, corre Morri O cara bateu de frente com o bicho, mano Não tava um negócio de bater no cara, né Se eu tivesse no PC, eu não tava morrendo nenhuma Eu acho que deu a minha atenção de coisa Peraí, peraí O Êndico deixa frio O Tergest Aliás, encontra uma água suja aí Ou pia com água suja Dá uma coluzinha Dá uma coluzinha Dá uma coluzinha, ó, coluzinha Ó, coluzinha, pra quem? Acabou, acabou, acabou Vou olhar, vou olhar Tem óbvio Vai lá onde eu tô morrendo Tem na cozinha, na cozinha, na cozinha Tá pra arrumar água suja Já relato aí Já relato, não Ah, agora que apareceu Tem óbvio, tem óbvio, tem óbvio O nome dela é Elizabeth Slade Tem óbvio, tem óbvio É ponto e gás É ponto e gás Tem expressão digital, caixa de espírito E orb Orb É ponte guest, ganhamos já Ponte guest É, também não atacou tanto Deixar a porta aqui, né Ser educado com o fantasma Eu só vou ficar na vã por causa que isso Tem que ser educadinho com ele Faz o teste aí depois E joga no celular É uma bosta pra enxergar E quando você tá Em espírito, pior ainda Você fica todo perdido Se ele tivesse Te considerado Você consegue entrar no modo livro Naquele que Você vira tipo um fantasmin Eu acho que você consegue Se não me engano O Pink, agora que eu vi que tua transmissão Tá uma tela branca Cada um com sua função Ninguém que Cala a boca Ninguém pega meu rádio Não sei na parte do vídeo, não Falta que eu ia segurar Lúcifer Falando glória a Deus, não Vai, vai, vai Pega o crucifixo, meu anão Pega o crucifixo Agora pega essa chavinha aqui Que eu vou deliberar Anão? Você me chamou de anão, doidão? Mas é anão mesmo Quem que é anão? Tu mesmo Tu, anão Tô nome é anão Meu nome é anão? Ah, agora que eu entendi Eu só Ah não, velho Cês tão realmente me chamando de anão Cê vai ficar aí mesmo, ou o Pink? Tá, pô Vai? Vai Eu sou a Visor O Dan é o Astragênica E o outro aqui é o... Eu não sei o nome Tô vazando Aí é pra cá É indieta Tá, eu não lembro qual era a minha função Quem pegou o crucifixo Quem pegou o crucifixo Fica perto de mim Pra poder não... Pra poder... Pera só um minuto Eu tô tentando um negócio aqui Vai Siga meus bons Siga meus bons Ai, tá bugando Ô galera O que vocês tão fazendo Que tá bugando assim, velho Eu tô segurando a mão de Deus aqui Só que não O quê? Era o quê? Não vindo visual Acabou de falar Eu falei, só que não Ô, me... Ô, me segue, cabeça Calma, eu tava indo pela... Espera o cabeça Não, meu celular não é o dos melhores não Olha o cabeça Tá bugando pra caramba Nesse... Eu tô... Eu vou chamar... Eu vou chamar... Qual o nome? Qual o nome é... O livro tá andando Eita Eita, família É aqui, é aqui, é aqui É aqui, é aqui É aqui, é aqui É aqui Ai, cacete Põe o crucifixo aqui Põe o crucifixo Põe o crucifixo logo no chão aí Bota o banho aí Põe, 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 põe Vamos não ficar lá com o chão aí Isso, valeu Não, não ficou é Espera Espera Maluco demora Eu sei esperar O fantasma não sabe não Pá, vamos jogar FNAF aqui agora É, bora É, bora, 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 bora Olha lá Olha lá Tem, tem duas portas mesmo Five Nights as Guts Bora ou pinta? Como é que eu peguei na evidência aqui Ainda que eu boto essa porra aqui de evidência Alguém põe o livro Alguém Alguém põe o livro aqui no chão aqui, ó Põe o perto lá, ó Põe perto ali Ele respondeu? Cadê o livrozinho? Ele respondeu, galera? Ah, nem botei no chão, né? Aqui, aqui, ó Aqui, ó Onde, onde? Coloca ali, velho É aqui, ó Bota aqui, ó Eu peguei? Meu Deus Alguém pegou Espera aí, ô Não, aqui não Aqui não, aqui Perto do crucifixo Mas tá aqui perto do crucifixo Mano, vocês me bugaram Não consigo pegar lanterna nem nada Faz o cerro Vocês acabaram de me bugar Medita Como é que eu te buguei, ó Espera aí Eu tenho que pegar algum negócio e soltar E colocar Espera aí Tá, só três gal, dois gal Um gal Ah, eu vi umas perninhas diferentes Atrás do, 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 do Pax, velho Eu vi umas perninhas diferentes, velho Que bom Umas perninhas remodeladas Tem uma impressão digital Tem uma impressão digital aqui, ó Uma impressão digital Ô galera Eu tô com bug Eu não consigo, eu não consigo colocar nada Ó, o crucifixo sumiu, o crucifixo sumiu Alguém não, ó Não consigo, ele atracou Galerinha, eu tô inútil Alguém, pelo amor de Deus, me dá esse livro Eu vou sair por causa que eu tô inútil Eu não consigo Tá comigo aí Como que eu vou tacar? Eu tô tentando clicar, vocês vão ter que ficar sem Eu tô no telefone Eu tô no telefone Eu tô no telefone aqui Alô, quer passe? Ah, vai me matar É engano, perdão Ô galera, pode deixar ele me matar Alguém tem óculos? Óculos? Óculos Não? Ô, se eu dá pra me matar Eu vou ficar com vocês aí Vocês não trouxer óculos não? Tá bugando pra caramba Vai, fecha a porta Cara Para, meu irmão Fechando a porta toda hora Eu vou lá buscar óculosinho Vou lá buscar óculos É, eu vou ter que morrer, galera Ele será nosso aqui Eu não consigo pegar meus negócios Não morra, cobai Eu sei muito Você é muito útil Ah, eu tô com nada Eu sou útil o quê? Você é útil Se eu bicho te matasse Ai, ai Adeus, 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 adeus A atenção é evidência A atenção é evidência, não é da vida Pra que fechar a porta? Ô, a temperatura tava como? 2 graus, 3 graus A temperatura 3 graus 3 graus 3 graus 3 graus E tinha impressão digital Vai lá, vai lá Mói lá Quem? Quem? Eu? O que tá bugado O que tá bugado vai ser a nossa oferenda Bora Amigo 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 Se ele atacar e trancar as portas Amigo, se ele atacar e trancar as portas Então vai lá agora 15% Vai, oferenda Vamos lá Não, agora não Eu não vou sozinho não Vai lá Foda-se Vou tentar entrar nessa bagaça É Ninguém Todo mundo não queria entrar No final todo mundo entrou junto A outra coisa O Pink Tá atrás de tu, viu O que que tem? O que que tem? O que que tem? Eu não sei onde eu tô indo Se vocês me seguirem vocês vão morrer todo mundo O que que tem? Para com essa porta, cara Para com essa porta, cara Para, velho Onde que a Pink tá, mano? Eu não sei onde é que eu tô indo Eu tô indo aqui em algum lugar Pegaram meu óculos Pegaram meu crucifixo Pegaram tudo Ô, meu irmão Eu venho aqui atrás de tu Você vai pro outro lado, ô Opa, opa Eu ouvi Ô barulho chato, velho Eu vou diminuir o volume Eu vou diminuir isso, não Não foi isso, mano Dá uma cagada Oi, cê Cê tá dando uma cagada, velho O quê? Eu ouvi bem Eu ouvi bem, velho Opa, de novo Ouvi bem, mano A Pink realmente falou que vai dar uma cagada Que isso, velho Cês não tá ligado Nesse mapa aqui não pode ir, não Ah, não Cês não me deixaram no escuro aqui, né Cara, acho que foi cada um pro lado Eu tô ligado Eu tô ligado Ai, 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 ai Ai, ai, ai Se eu tô vendo por... Olha o livro Loucão aqui Olha o livro Olha o livro Eu quero que você morra pra poder pegar meus itens Usado pra obter evidências de... Evidências de... Evidências de... Evidências de... Eu acho que o... Tupim que é atrás de Tupim Eu vou pegar... Eu vou pegar e cirrar e tacar na sua cabeça Pra ver que quebra Eu acho que esse fantasma é... É carioca, hein? É carioca, hein? Eu tô roubando o item Nossa, hein? Caraca Tá aqui o carioca Não se zoei, cara Eu tô clicando aqui, não Dá pra soltar Tô clicando aqui, ó Ó Tô clicando Não tá selecionando É por causa que quando eu fui pegar o livro Algum... Algum... Inteligente foi lá e pegou primeiro Aí contou que eu também peguei Só que eu não peguei Opa Ó, ela tá ainda falhando aqui, ó Cadê, 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 cadê Cadê aí? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá, 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 tá O bicho branco Dê o bicho branco O maluco tá na dona 10 O maluco tá na dona 10 Oh, vai, oferenda Faça o serviço E aí, beleza? O cara passou reto O bicho passou reto, velho O bicho passou reto por mim, velho O bicho que é mais rápido Ele quer a Pink Ele quer a Pink Ele passou reto por mim Ele tá seguindo a Pink Ele passou por reto, mim, velho O maluco foi rejeitado até pelo espírito, mano. Ai, achei. O maluco foi... E aí, Pink? O maluco foi rejeitado até pelo espírito, mano. É que o maluco ali não gostava de coisa. E ele ia espancar o furry. Mano, não. Ô, Pink. Você não tá ligado. Eu vi lá, mano. Ô, Pink, Pink. Não, deixa eu falar rapidão. O bicho simplesmente passou do meu lado, passou na minha orelha, passou reto. Ele tava do meu lado. Ele queria tudo, velho. Eu acho que você tava com a sanidade baixa, é por isso. A menor sanidade. Ó, agora tá todo mundo com sanidade baixa ali. Baixa não, tá 24, 35 e 30. É, tá. Eu acho que deve ser, eu acho que deve ser, sabe o que? Revenante. Revenante. Só vou colocar Revenante. Impressão digitária, o que que mais? Só isso, porque ninguém vai chamar da destinadora. Ah, bom, então é isso. Espera aí, galera. Revenante. O cara bugando ali. Velho, esse mapa me bugou, mano. Não vamos mais nesse mapa não, fazendo favor. O cara tá andando no Robocop. E muito agressivo demais. Ô, tô ali que eu bloqueio Revenante, Jumento. Ô, quem clicou? Foi o Péx, ele tava perto do botão aí. Eu não cliquei, não cliquei, não cliquei. Clicou, clicou, você tava perto do Péx. Eu sabia. Eu sabia que era Revenante. Eu sabia que era Revenante. Eu sabia que era Revenante.